Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia, o mugido da vaca. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18. Uma mulher, recuperando-se de perdas familiares difíceis, foi passar algumas semanas num sítio. Foram dias de silêncio e tranquilidade. Foi bom para ela trocar os sons das buzinas, dos motores e de tantos outros barulhos por momentos de contemplação da natureza, ouvindo grilos, cantos dos pássaros, galos e mugido dos animais. Mas teve uma noite que uma vaca começou a mugir e mugiu a noite inteira. Ninguém teve coragem de ir de madrugada no curral para ver o que estava acontecendo. No outro dia, o caseiro explicou que a vaca mugiu a noite toda querendo comer mangas. Sim, ao lado do curral tinha uma mangueira que produziu bastante. Só que a maioria das mangas caíam do outro lado da cerca e a vaca não conseguia alcançar. Por isso, mugiu sem parar. Devido a isso, para que o pessoal do sítio não perdesse mais uma noite, a vaca ganhou uma cesta de mangas para comer à noite. Me perdoe a comparação, mas eu fiquei refletindo. Se uma vaca é capaz de mugir a noite inteira para ganhar uma cesta de mangas, por que nós, muitas vezes, não oramos com perseverança diante das dificuldades que passamos, crendo que Deus vai responder nossas orações? Jesus contou uma parábola para ensinar aos discípulos e a cada um de nós sobre a perseverança em oração. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo para ele julgar a sua causa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, importunando-o sem cessar, ele julgou a causa dela para ter sossego. Do contrário, ela não largaria do seu pé. Jesus então disse que, se aquele juiz mau, incrédulo, que não se importava com as pessoas, atendeu aquela mulher por causa da insistência dela, quanto mais o Pai Celestial, amoroso, atenderá nossas orações quando clamarmos por socorro. A oração é um privilégio, pois orar é falar com Deus. A oração é unir a fraqueza humana à onipotência de Deus. Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Deixar de orar é um pecado de omissão. E não é apenas deixar de desfrutar de um privilégio, mas deixar de cumprir um dever. Deus responde nossas orações porque nos ama. Ele é Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Segundo a Coríntios 1, 3. Ele tem prazer em atender as nossas necessidades, as nossas orações. Agora, acho muito interessante Jesus terminar a parábola fazendo a seguinte pergunta. Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará essa fé perseverante? É uma pergunta para cada um responder por si mesmo. A impressão que temos é que, à medida que o tempo passa e o fim se aproxima, as pessoas estão ficando cada vez mais desatentas às coisas espirituais, como ocorreu com a geração de Noé e de Ló. Precisamos perseverar na fé, na fidelidade. Precisamos perseverar na obediência à palavra de Deus. Precisamos perseverar no caminho de Cristo. Precisamos perseverar em oração. Senhor, a vaca mogiu a noite inteira. E nós? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio da oração. Ajuda-nos a perseverar na oração como Jesus ensinou e como Jesus praticou. Dá-nos fé para crer que os teus constantes cuidados, amor e proteção estão sobre nós. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que hoje estão ouvindo esta mensagem. Ó Deus de amor, atende suas necessidades, atende ao clamor, atende à perseverança em oração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta mensagem com alguém. Deus lhe abençoe.